O salário de um pintor que trabalha por conta própria pode variar significativamente com base em vários fatores, incluindo a localização geográfica, a demanda pelo serviço, a experiência do pintor, a qualidade do trabalho e outros fatores relacionados ao mercado. Em média, nos Estados Unidos, por exemplo, um pintor que trabalha por conta própria pode cobrar por hora ou por projeto. O valor por hora pode variar de cerca de 20 a 50 dólares ou mais, dependendo do local e da experiência do pintor. Em projetos maiores, o pintor pode optar por cobrar uma taxa fixa, com base no tamanho e na complexidade do trabalho. É importante lembrar que, ao trabalhar por conta própria, o pintor também precisa cobrir seus próprios custos operacionais, como materiais, ferramentas, seguro e despesas gerais. Portanto, a renda real que um pintor obtém depende do volume de trabalho que ele consegue e de suas despesas. Um pintor pode trabalhar como autônomo ou ser contratado por alguma empresa. Ao trabalhar para uma empresa, ele poderá receber um salário fixo mensal, mais eventuais bonificações por horas extras ou outros serviços especiais prestados. Isso confere grande estabilidade na profissão e permite que o pintor desempenhe trabalhos fixos em obras para a empresa de construção civil que o contrata. O salário de um pintor que trabalhe contratado por empresas no Brasil costuma girar entre um salário mínimo e R$ 3.500,00 de acordo com o trabalho que realiza e sua capacitação profissional. Os pintores autônomos, que já possuam um cadastro razoável de clientes regulares, conseguem rendimentos de até R$ 5.000,00. No mercado da construção civil, o salário de um pintor profissional pode variar a de acordo com seu modelo de negócio, o lugar onde está instalado, sua qualificação profissional e as variáveis de seu trabalho. Para não ficar atrasado em relação à concorrência, é importante sempre se capacitar em instituições de ensino que ofereçam conteúdos modernos, aulas práticas, teóricas e um certificado de conclusão. Torne-se um pintor de sucesso. E muito obrigado por assistir nosso conteúdo. E não esqueça de se inscrever em nosso canal. Deixe seu like e compartilhe para que chegue a mais pessoas.